Como se relacionar com uma mulher com um patamar social mais elevado que o seu? Às vezes ela é mais bem conhecida, famosa ou até mais rica do que você, né? Como se relacionar com uma mulher dessa e conquistá-la? Talvez essa seja um grande dilema, na verdade, para quem estuda sedução. E hoje eu quero acabar com essa ideia, né? Essa crença de que quando você vê uma garota andando de mão dada com um cara feio, ou vê como um cara perrapado está com ele porque ele é rico, ela é rica, né? E começa a culpar a mulher em vez de tentar entender como realmente esses caras conseguem ficar com ela, sabe? Ou, por exemplo, como esses caras conseguem conquistar mulheres de alto padrão social. Então, às vezes você vê um cara conquistando uma atriz, ou uma atoa, ou uma cantora famosa. Você pensa que é só o dinheiro que está envolvido? Calma aí, tá? A primeira coisa desse vídeo que você tem que entender é que ficar com uma mulher em um patamar social mais elevado que o teu, ou mais bonita que a média das mulheres que você costuma pegar, não é difícil. Não é difícil pegar uma mulher muito linda, dessas modelos, ou muito mais bonita do que a média que você já pegou, tá? Difícil é manter interessante, não se manter interessante, né? E quando você não passa de um zero à esquerda, tanto financeiramente quanto socialmente, quando está ao lado de uma mulher dessas, você tem que ser basicamente brilhante em outros quesitos para conseguir manter interesse dela por ti sempre aceso. A primeira característica impecável que você tem que ter é a lábia, que nada mais é do que a inteligência mesmo, né? Nesse caso, para conversar sobre tudo e qualquer assunto. Ser culto, demonstrando cultura e prática, mesmo que você nunca tenha viajado muito ou coisas do tipo, tá? Hoje a internet proporciona diversas ferramentas para você não ser um imbecil quando estiver conversando com alguém e possa ter uma noção sobre tudo, né? E poder usar isso ao seu favor em qualquer ambiente, tá? Um cara que agrega numa boa conversa sempre vai estar num patamar maior do que os demais caras, né? Esse é o ponto-chave que você mantém, né? Uma mulher que seja rica ou bem-vívida, né? Bem-vívida no mundo, é feliz sempre pela tua companhia. Outra característica fundamental é não ter medo da concorrência, simplesmente você se garante na sua pegada, tá? Isso é importantíssimo. Se tu já ouviu aquela velha frase, né, que toda patricina adora um vagabundo, é porque no final das contas, esses caras acabam entregando muita coisa que os outros caras não entregam. Esse é o ponto, sabe? E nessa hora entra a importância da pegada e no sexo. Afinal, quanto mais a mulher tá amarrada na sua, mais sexo a mulher vai querer fazer com você. Se você se garante, dificilmente outro cara vai conseguir roubá-la de você. Por muito mais, né, é... Muito mais que perto de você ele tenha rios de dinheiro, né? Ou status elevado, ou seja tão bom de lábia quanto você é, por exemplo, sabe? E por último, é fazer ela ter vontade de estar contigo onde quer que você esteja, porque você é a companhia foda pra ela. Acho que não preciso falar muito, afinal de contas, né? Se você completa a mulher nas ideias e no sexo, ela vai sempre dar a preferência pra você antes de qualquer coisa, tá? Então, seja original na hora e faça ela viver novas experiências, trazendo pra um novo mundo, pro seu mundo, sabe? Ciclo de amigos é importante pro seu mundo, né? No caso, algum rolê que tu tenha curiosidade e nunca tenha feito, por exemplo. Ela, no caso, também. Enfim, faça da companhia uma aventura. Isso geralmente fascina a mulher, tá? Porque a mulher vive através de emoções, né? Nós que somos práticos. Nunca esqueça também que ela sempre se apaixona através das sensações que ela é capaz de sentir ao teu lado. Então, seja inesquecível pondo em prática tudo o que você viu por aqui, sabe? Outra coisa, eu sei que você vai ter sempre a crença de que ah, mas mulher gosta de cara de bonito e rico. É assim que se conquista uma mulher. Você sabia, tá? Que só apenas 3% da população brasileira, menos de 3%, ganham mais de 10 mil reais por mês? Sabia disso? Então, homens ricos são raros. Agora, a maioria dos caras aí pegam mulher, né? O seu vizinho, né? Um amigo seu e não são ricos. Isso significa, cara, que você pode ter oportunidade de conquistar uma mulher até mesmo de alto valor. Já vi um amigo meu que era pobre pegando mulheres muito ricas e se relacionando com elas. Agora, eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube com mais de 1 milhão e 500 mil mulheres, só para mulheres. Então, eu ensino elas a conquista sexo, né? E o que acontece, elas me relatam muito dos problemas amorosos delas. Eu vejo muita mulher, tá? Que abandonou o marido rico por um cara, né? Que não era rico, né? Era mediano. Ou muitas vezes um cara de classe média baixa. Por quê? Porque o cara lhe transmite algo que você não está transmitindo. É aquela frase. Toda patricinha adora o vagabundo. Aprenda a passar, tá? Confiança, tendo uma boa lábia. Por isso que eu ajudo esses caras. Porque quando eu era pobre, eu pegava muita mulher. Eu tenho isso registrado aqui no YouTube. Quem acompanha eu já, desde os seis anos atrás, né? Quando eu comecei o canal, sabe que eu, por exemplo, gravava em fields. Ou seja, vídeos na prática chegando em mulheres na rua a pé. Levando para um hotel a pé. Já gravei vários vídeos. Tive que tirar alguns do ar, né? Hoje tudo politicamente correto. Mas eu provava que para você encontrar a mulher da sua vida, não precisa ter essas crenças. É só ir fazer. Por isso que eu criei também um manual. Que se chama Manual do Homem de Lábia. Para ajudar esses caras que têm dificuldade em gerar assunto com a mulher. Envolver a mulher na lábia. Eu ensinei passo a passo de como não ficar sem assunto. Como é na hora de travar. Como resolver quando eu fico sem assunto com a mulher. Não sei mais como levar a conversa. Não sei mais o que falar. O que eu falo nessas horas. Para que a conversa flua de novo. Eu ensino tudo isso no meu manual chamado Manual do Homem de Lábia. Como eu disse. Se você quiser ter acesso ao seu manual. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir ele. É um livro digital que você pode adquirir. E vai ter tudo detalhado lá. Com técnicas para você nunca faltar assunto com a mulher. E ser o rei da lábia. Técnicas que eu utilizei na minha vida. Eu era ruim de conversa. E aperfeiçoei as técnicas para você usar na sua realidade. Clica agora na descrição do vídeo. Se você quiser, claro, fazer parte da turma que está adquirindo o livro Manual do Homem de Lábia. Ou ali nos comentários eu vou deixar fixado também. Clicou ali você vai adquirir. Vai ser geral no e-mail para você. Para você poder ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador o livro completo. Beleza? Fico por aqui. Espero ali no livro para eu te ajudar realmente a saber ser o melhor homem de lábia do grupo de amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.